Brasil Brasil samba Que dá bom boleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pá Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A mera e core A luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim